Reinaldo pro Jobson, condição legal, pode pintar, Jobson bateu, tá na rede, gol! E é do Bahia, Jobson, Jobson camisa número 11 com frieza, podia ter batido no primeiro lance de perna direita, puxou, fez o corte no Agenor, de esquerda estufa a rede do Márcio, abre o placar para o Bahia, aqui em Salvador, Jobson camisa número 11, vai pra festa com Lulinha, com Reinaldo, com Ricardinho, aí o Juninho encarou a marcação de dois, Tiaguinho pro Juninho, olha o Atlético, tá na rede, gol! Gol do Atlético Goianiense! Juninho entrou no intervalo, já causou um alvoroço ali pela direita, recebeu o passe do Tiaguinho, bateu de perna direita, quase caído, encontrou o canto do Marcelo Lombo, empatando o jogo para o Atlético Goianiense, aos dois minutos do segundo tempo, Juninho, camisa 17, tudo igual agora em Salvador. E o Ricardinho na batida. A bola bem aberta, Jones de cabeça, olha o gol! Tá na rede! Gol! E é do Bahia! Fael, Fael número 7, na tabelinha de cabeça. Olha o Fael, fazendo o coraçãozinho, fazendo o João Sorrisão. O Fael que buscava esse gol, já algumas rodadas. Veja aí o cruzamento do Ricardinho. A primeira cabeçada foi do Jones. O Fael, próximo ao Márcio, chega na frente e consegue completar pro fundo do gol. o da 보고 é ootopente do Jair governador. E no parágario, está muito slammedado,